Ainda em abdômen cranial, outra janela seria com o animal em decúbito lateral direito. Pegamos o plano também dorsal da bexiga, direcionamos o transdutor paralelo à coluna, subindo para encontrar a horta. Também com os determinados ajustes e podemos acompanhar caudalmente a sua trifurcação nessa altura, onde vemos também os linfonudos ilíacos e cranialmente acompanhando o trajeto da horta. Obrigado. 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 Obrigado.